Vem de mim, vem vem vem, vem que é divulgação, aniversário que tá todo mal o senhor É lá, vamos lá Vai ter sido, sem bom, não aguento a mim, me sofrer Cês sabem que eu, todo mundo sozinho, ai eu não esqueci E começou na barra e comecei na esquina Pra tu fazer de sofrer Cabe, olha só meu Deus, deixa a mão dos alheios Nasceu no vídeozinho pra você se aprender Pois só eu vou começar Como essa história, como essa história Com a cara do brincar, mas não é uma hora de tinta Mas só eu vou começar Como essa história, como essa história Pode ir ao fim, a novinha vai ter só a vida Mas foi essa história, como essa história Com paredão e gatuninhas galã na parede Foi isso na hora que foi Foi isso na hora que foi Foi isso na hora que foi Pra lá, vim, a mata só na liga Vem, vem, vem Devam, vem, vem Vem, 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 vem E aí, no peçado, o senhor presidente, a gente Vamo junto, hein? A nossa sucessão! A minha mãe Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.